E aí eu vou dar a manufruz, hein? É... Resumindo aqui, né? Dessa coleção Disney Logo 1002, tá? Você quer ver que ela tá com um fechido azul, né? Só isso também, bem legal, né? Tem muito detalhe A gente vai ter... Essa... Aqui dela, né? Esse cabelo dela, loivo Os olhos, a bo... E... Aqui, né? Com... É, né? Aqui, né? Aqui, né? O cabelo dela, né? Também é uma figura meio embarrada mesmo, sem muito detalhe Tem bastante figura de ação, né? Não, 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 não A gente teve tenta, aí ficou bom aqui, pra se cuidar Ó, isso aí, só pra mostrar, né? Tchau! Oi! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!